Essa moradora do Jardim do Lago utiliza diariamente as ruas do Jardim Santiago. A rua Horácio Fernandes Negrão é uma delas. Com muitos buracos no início ao fim da rua, ela pede a manutenção. Olha, tá bem precário. A daqui da minha casa, nem tanto, né? Mas aqui no bairro, se vocês andarem por aqui, vão ver que tem muito buraco. Tem umas duas, três semanas mais ou menos, a rua descendo aqui pertinho. Tinha muito buraco e jogaram só um tapa-buraco lá, que daqui a um dia tá tudo solto de novo, né? E aqui pra baixo tá bem pior a situação. Aqui na rua mesmo, na esquina, virando aqui, o rapaz caiu de morto esses dias na hora que eu fazia a curva. Aí jogaram umas pedras, um negócio ali pra tapar o buraco ali. E ele caiu devido? Ao buraco. Na hora de fazer a curva ali por causa do buraco. Faz quanto tempo que não tem uma manutenção, um recape asfáltico aqui? Nossa, faz cinco anos que eu moro aqui e eu nunca vi. Aqui no bairro eu nunca vi. Então você já presenciou o acidente por conta de falta de manutenção? Sim, sim. Ó, que nem se você for ali no São Fernando mesmo, eles fizeram a avenida de fora a fora. Ficou maravilhoso ali. Eu sei porque eu vou buscar leite pras minhas filhas toda semana e eu passo por lá. Falei, gente, não custava isso fazer aqui no bairro nosso também, sabe? Tá bem feia a situação. Devido às más condições do asfalto no Jardim Santiago e também no Jardim do Lago, ela faz o pedido. Por favor, né, por gentileza, se vocês puderem estar passando aqui no bairro aqui do Santiago, o Jardim do Lago, né, tá precisando mesmo de uma manutenção assim urgente. O Jardim do Lago, né, tá precisando mesmo de uma manutenção assim urgente. O Jardim do Lago, né, tá precisando mesmo de uma manutenção assim urgente.